Acidente aí com o motoqueiro aí, vamos falar para você, viu? Você é o cara da bola? Nome? Jonathan Jonathan O... Jordan Jambir 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 Para a gente fazer o procedimento, é normal, então ele é padrão, depois de trauma O colete é o hospital primeiro, para você, depois o primeiro fica perto Consegue mexer o pé E agora embaixo Deve ser o senhor, aqui ó, não pegou a mão É isso aí pessoal, já vai ser atendido aí, mas pelo jeito o golzinho entrou por aqui ó, e não viu o cara da moto, arrebentou tudo aí ó, é tiozão. Vai, vai, vai. É tiozão Os outros já estão querendo fazer confusão Querendo arrumar a briga Primeiro tem que resolver o problema do rapaz Eu vou fazer as entregas Porque infelizmente Eu não posso ficar aqui não Absurdo tiozão O cara está lá caído no chão Já está querendo jogar a culpa do cara Ah maluco Coitado do motoqueiro Mas eu não fiquei Porque ele já está sendo atendido ali Mais uma pessoa ali Isso aí ia atrapalhar Só registrei aí Mais um acidente com moto Na cidade de Poços de Caldas Tiozão Toma cuidado Senhores motoqueiro Porque tem muito motorista barbeiro Deu até Fazer até um rap Cuidado motorista Como é que é? Cuidado motoqueiro Porque tem muito motorista barbeiro Ô irmão Aconteceu um acidente ali na Champanhar Está meio tumultuado o trânsito lá Se quiser dar uma chegada lá Nossa Para variar ainda tem um desvio aqui Tiozão Que desvio que é esse? Uai Será que quem vai reto Não pode entrar ali? Pode né É só esse lado aqui O que será que aconteceu aí Está tendo um É julgamento Quando eles fecham assim É julgamento Eu freiei aqui O tiozão quase bateu na minha traseira Eu me sinto muito tio Mas Faixa de pé desce tem que vir Meio já segurando Entendeu? Porque de repente O pé desce vai atravessar Tiozão Nós vamos lá Santo Antônio Na droga Drogaria americana Da Rua Cis É nóis Então ficou aí o registro Mais um acidente Posso de causa Tamo junto Senhores motoqueiro Cuidado com os motoristas Barbeiro É tiozão Tá fácil não Mas não fecha o corredor Não Ótimo Pode ir irmão Deixa o corredor livre aí Tia Tá fechando o corredor não Ótimo Tiozão A dança O balé do trânsito De posse de casa Fazer uma entreguinha De marmita Aqui na americana Tiozão Tiozão Obrigado.